E o interessante do imprevisível é que ele acaba que ele entra no cerne que a gente já falou do que nos leva à ansiedade, né? Que é aquilo, a gente não saber o desfecho das coisas, né? Então, quando eu falei, por exemplo, que a pessoa fica... O imprevisível foi uma doença, a pessoa não sabe o desfecho daquela doença. A senhora vai concretizar aquele período de doença de uma pessoa querida. A pessoa com cura ou a não cura? Ou o prolongamento da doença ou a morte, né? Então, não saber o futuro que nos deixa totalmente ansiosos, né? É, ou não saber o que esperar de tal situação. Ou até mesmo quando algo que não era esperado acontece e a gente trabalhou por um resultado X, né? Como foi ontem, no relato que o pastor estava colocando, até mesmo aqui no nosso culto, né? Estava com as férias programadas e foi trilhando rumo àquelas férias. De repente, acontece algo totalmente imprevisto, né? Que foi uma situação que o fez voltar. E uma sucessão de fatos foram acontecendo que não estavam previstos. E no momento em que ele volta, ele não sabe nem o que ele vai encontrar lá. E, às vezes, essa, né? Acontece uma situação fora dos meus planos. Seja uma doença, como o André falou, né? Ou estou com uma viagem marcada e vou voltar a tal dia, sei lá, para um evento importante. E aí cai um temporal. E agora? Eu já não sei mais o que vai acontecer diante dessa situação. E aquilo nos traz ansiedade, né? Da agonia. Agora eu não tenho mais controle. É, e assim, essa coisa que a gente acha que nós temos controle de tudo, né? Exato. A gente acha que está no controle de tudo. Aí, nesses momentos, né? Que a gente estava conversando antes, que os medos são interessantes para nos lembrar, né? Daquilo que somos. Aí, quando chega uma questão que estava imprevisível, aí a gente lembra, ó. Realmente, eu não estou no controle. Estava esquecendo, né? Que tudo que eu planejei não está no meu controle. E agora, eu tenho que ficar sobre a tutela de Deus, né? Ele que rege a minha vida e sabe aquilo que é melhor e pior para mim, né? Com certeza, ele vai fazer aquilo que é melhor para mim. Por mais que, no momento, a gente, às vezes, fique sem entender, né? Porque nós estamos aflitos naquele momento, né? De susto, né? Para uma coisa que chegou do nada para a gente, né? E o imprevisível. Ó, o imprevisível. Chegou o imprevisível aqui. Todo mundo ligou. Ligou. Só o do Leilaire. Então, a música aqui fala... Ok. Ligou. A música fala, o acaso... Como é que é? O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído. É. Bom, quem acredita nisso pode ter medo mesmo, porque... Depender do acaso, né? Todas as coisas conspiram para o mal daqueles que acham que o acaso te protege, né? E você citou a pregação ontem, né? Do imprevisível. E a passagem que ele leu e meditou, Romanos 8, 28 a 30. Eu estou com outra versão aqui no livro, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, o cristão, ele tem que ter consciência de que não há imprevisíveis para o nosso Deus. Tudo é planejado. E não há imprevisíveis para aqueles que andam no caminho de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, o sofrimento é muito importante na vida de uma pessoa. Então, não tem que caminhar nesse mundo com medo do imprevisível, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto daquela passagem do Sermão do Monte, quando Deus fala, Cristo fala no Sermão do Monte, que a cada dia tem o seu próprio mal. Acho que é Mateus 6, o último versículo de Mateus 6. Deixa eu abrir aqui para ver certinho. Então, assim, já está dito para a gente que cada dia terá uma novidade, né? Terá um motivo de ansiedade. Então, assim, não adianta ficar ansioso o tempo inteiro, preocupado com os problemas do dia a dia, porque eles já estão considerados para a gente, né? Sim. Eu acho que é 34. Eu acho que a gente é bobinho. Porque a gente é bobinho, assim. Eu fico imaginando sempre a gente como criança, né? Você vai lá e faz... A criança mesmo, eu guardei muitos desenhos dos meus filhos pequenos. E aí você olha hoje, nossa, era aquele desenho mais simples e achando que estava abafando, né? E a gente faz a mesma coisa com Deus. E a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, que a gente... Eu vou planejar tudo direitinho a minha viagem, do jeitinho que eu quero. Inclusive, eu não gosto de viajar justamente por isso, porque viajar é um negócio que acontece com muitos, muitos imprevisíveis. Normalmente tem muitos imprevisíveis. Normalmente tem. Por isso, eu não gosto, né? Justamente por isso, porque você acha que a gente é bobinho e acha que tem controle de alguma coisa. E a mente do engenheiro é diferente, né? Se sair do planejado... Nossa, é muito surpresa. Mas tem Tiago também. Posso falar nesse... Eu consegui dar um para o meu aqui, porque é exatamente isso. Nossos planos, nossos planejamentos na vida. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipam. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, nós temos que ter essa consciência de que nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus. E com isso a gente não se frustra, porque se der errado, ok. É isso mesmo que você tem que ser. É viver sob a sua vida de Deus, né? Deus, me ajude. Então, resolver esse imprevisto. Me pareceu que não estava planejado. O Senhor colocou agora, me ajuda, né? É. Se está tudo sob o seu controle, eu sou seu filho, então me ajuda. Eu me preguiço. Eu acho que isso tira a ansiedade. Tira, com certeza. Aliás, é até melhor quando vê um imprevisto, assim, muito imprevisto, assim, totalmente fora, né? Porque, assim, eu pelo menos, na minha experiência pessoal, parece que quando acontecem essas situações que são muito fora do esperado... Não é um pneu furou, foram três furos na vez só. É, tipo assim, é a hora que eu falo assim, não, realmente, aqui ó, Deus está fazendo alguma coisa, então... Vai ser. Relaxa, que não tem absolutamente nada que eu possa fazer para recuperar. Eu acho que a nossa reação diante do imprevisto, às vezes, é até pior do que a ansiedade pela possibilidade de um imprevisto. Porque a gente fica tentando resolver a qualquer custo o que a gente previu e teve um intercurso ali, né? Algo que bagunçou um pouco, mas eu vivi um na minha, em plena lua de mel. Chegamos lá, no primeiro dia de lua de mel, meu digníssimo esposo, recém-casado, estava com um problema grave na garganta. Nosso primeiro passeio foi para o pronto-socorro, foi emergência. Tem coisa pior, né, para um casal cristão ainda, né? Chegar na lua de mel e ir para o pronto-socorro, tomar benzetacil, né? Como lidar com isso, né? Tem uma coisa que, eu não sei se é infantilidade da minha parte, mas eu estou assim, se eu estou indo para algum local e acontece alguma coisa no caminho que vai me atrasar, eu falo assim, Deus tem um propósito. É para me poupar de algo. E ao contrário, se todos os semáforos começam a abrir, eu falo assim, Deus tem um propósito. Os semáforos estão abrindo, estão tudo verdes para mim, o que está acontecendo? Aí eu vou assim. Teve uma situação que eu vivi até, foi uma experiência que eu gosto de lembrar para a Lara, né? Minha filha. Quando ela era pequena, eu dava aula ainda nessa época e ela estava fazendo parte do ensaio do Coralzinho aqui na igreja. E ia ter uma confraternização dos professores, depois o Otávio era bebê, ele veio comigo para o ensaio e o combinado era que depois a gente iria para essa confraternização. E ela estava, nossa, muito empolgada porque ia conhecer os meus colegas professores, né? Ainda mais que eu dava aula à noite, eles não conheciam o meu ambiente de trabalho. E quando terminou esse ensaio, estava assim, um temporal, um temporal. E aquela chuva, aquela chuva terrível e tal. Eu falei, nossa, não está uma situação, né? Para a gente ir, né? Para a gente ir e tal. Com bebê. E aí, meu celular acabou a bateria. Eu sabia onde que seria a confraternização, mas eu fiquei achando que não estava um cenário muito bom. E aí, eu comecei a falar, comecei a ir e aí eu parei. Eu falei, não, não é para a gente ir. E fui em direção à nossa casa, desistindo daquele plano da confraternização. E ela foi falando o caminho inteiro. Ela era pequenininha, mas assim, criança quando gera uma expectativa, né? Vida gonteira. Ah, mas por que a gente não vai? E a gente vai perder? E vai ser a única confraternização. E falando e falando. Eu falei, minha filha, calma, que tem um motivo. A mãe não está sentindo paz da gente ir e tal. Beleza, fomos para casa. Quando chegou em casa, eu pus o celular para carregar. As mensagens tinham chegado para mim. O pessoal cancelando o evento. Justamente pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu falei, minha filha, imagina se a gente tivesse chegado lá. Eu não teria visto a mensagem. Eu teria descido com um carrinho, embaixo de chuva, atravessado um monte, ficado lá no lugar, esperando as pessoas, sem notícia alguma. Um tempão, seria um transtorno, corri o risco de alguém adoecer e ir por conta disso. Então, assim, a gente foi poupado sem eu ter a garantia, né? Da resposta. E assim foi. Então, volta e meia eu lembro disso. Eu falei, a gente tem que descansar de que Deus está cuidando. Quando você tem a consciência disso, você leva a vida muito mais leve. E você não fica tão nervoso quando dá errado. Você falou de viagem, mas imprevisto em viagem são todas. Pode saber que não vai acontecer. Eu fico observando as pessoas. Tem gente que fica muito nervosa, briga com o outro. Porque não foi do jeito que estava pensando. Perdendo voo, né? É terrível. O quarto é diferente do que é esperado. Olha o lado positivo, eu estou viajando, estou relaxando. Então, tá tudo sério, pô, tá tudo sério. Então, quando a gente sabe que Deus não contou, a vida fica mais leve. Eu acho que um outro ponto difícil também, que é a hora que a gente se volta para a palavra de Deus e para a oração. É quando a gente é colocado diante de uma situação imprevisível e a gente tem que agir. Porque às vezes, quando é só para você esperar, parar e aguardar a solução, é uma situação. Aí é o exercício de ter paciência, de descansar, de renunciar àquilo por aquele momento, etc. Agora, quando é algo que você não sabe, você não estava preparado para lidar com aquilo. E você realmente precisa tomar uma decisão e agir de alguma forma. Sem saber. E isso gera ansiedade. E agora, para que rumo eu vou? Eu preciso ir para algum lugar, né? E a gente acaba ficando naquela agonia, né? E se eu for para um lugar... Eu não conheço nenhum dos dois cenários, porque eu não estava preparada para eles, né? Qual, afinal, eu devo seguir? E aí é a hora da gente se colocar em oração, né? É a hora de descansar em Deus. Muito joia você falar isso. E de falar assim, Deus, eu não sei. Não sei mesmo. Eu dependo do Senhor. Eu sabia até agora, mas agora eu não sei mais. Até o momento que eu sabia, que eu achava que eu estava cuidando da minha vida, era até meia hora atrás. Então, me ajude a tomar um passo, mas que seja o passo que te agrade. Não é nem o passo que vai me fazer feliz, ou o passo que vai me dar o resultado que eu quero, mas o passo que te agrade. Acho que é isso.